Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Garimpando Beleza e eu estou aqui para colocar os perfumes da semana. Essa semana eu prometi para vocês que eu colocaria a bandeja até porque eu já estava com saudade dessa modalidade. Eu acho que colocar um por dia não ficou muito legal eu falhei, eu deixei de colocar vídeos e assim quando coloco a bandeja inteira vocês ficam sabendo já de antemão qual perfume que eu vou estar usando durante aquela semana. Depois quando eu tiver um pouquinho mais de tempo eu vou permear na verdade. Uma semana que eu tiver mais tempo eu coloco um por dia e a semana que eu tiver mais apertada eu já coloco a bandeja. Eu disse para vocês que os perfumes seria de uma casa só, né? E será. Espero que vocês gostem do vídeo, não deixem de compartilhar, de comentar e também deixar o seu like no final do vídeo, tá bom? Não estou aparecendo porque está muito frio hoje e hoje eu não estou muito afim de me arrumar, eu fiquei o dia inteiro na rua, estou cansadinha então eu não vou aparecer. Aliás, o protagonista dos vídeos são os perfumes e eles vão estar aqui, né? vão aparecer. Eu não. O Guga já veio aqui, já fez uma bagunça, mas enfim, vai dar tudo certo. O primeiro, ah gente, outra coisa. Os perfumes de hoje, minha bandeja vai ser um jardim, só flores. Eu acho que vocês já tem, mais ou menos já sabem do que eu estou falando. É uma série que tem o nome de flores, é da Paris Elysées. Então, são pequenas flores. Então, vamos lá. O primeiro perfume é o La Petite. La Petite. Espera aí que eu estou botando errado. La Petite Flor d'Amour. Pequena Flor do Amor. Gente, o que não tiver resenha, eu vou fazer uma resenha rápida, mas a maioria tem resenha, tá bom? Ele é um chipre moderno. Suas saídas têm notas herbais e frutais. Eu acho ele muito discreto, o coração dele tem notas verdes. Eu acho que são folhas de violeta, mas não fala na resenha, não fala. O fundo, notas amadeiradas, almíscar branco. Gente, ele lembra o Chuan Chuan Vip Rosé. Porém, ele não tem aquela nota de champanhe, né? O da Fioruti, o Nui Rosé, ele lembra mais. Porque ele tem a nota de champanhe que o Chuan Chuan Vip Rosé tem. O Chuan Chuan Vip Rosé é um perfume da Casa Carolina Herrera. Muito bom, por sinal. Então, esse daqui foi o primeiro, que é o La Petite Fleur d'Amour, da Paris-Elysée. Vamos para o próximo. O próximo é La Petite Fleur de Paris, este daqui. Gente, esses frascos são as coisas mais lindas do mundo. Eu espero que a Paris-Elysée sempre faça esses frascos, faça essa série que não mude. É muito lindo, gente. Muito lindo. Ele também tem resenha no canal. E lá no Fragrante, que diz que ele é oriental especiado. Há até uma polêmica sobre esse perfume. Sempre que eu falo nele, eu falo sobre essa polêmica. Dizem que ele é masculino. Gente, eu não acho. Esse perfume não tem nada de masculino. Até porque, gente, com esse frasco masculino não tem nada a ver. Mas, enfim. Ele é um perfume especiado, um oriental especiado. O coração bem minimalista, né? Só bergamota. O coração não, a saída, na verdade. Só bergamota. O coração, flores, pimenta e rosa. O fundo, almíscar branco e sândalo. E ele também lembra o Carolina Herrera. O Tchuan Tchuan, né? Ele lembra o Tchuan Tchuan. Acho que é o primeiro da série. Tchuan Tchuan de Carolina Herrera. Então, tá aqui. La Petite Flor de Paris. Agora, vamos para o próximo. Próximo. Como diz Taiguara. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Deixa eu procurar aqui, porque eu estou fazendo por série. La Petite. Espera aí. São muitas, gente. La Petite Flor Noir. Lá vem ele. La Petite Flor Noir. É um floral muito gostoso. É um floral frutado. E ele tem no topo frutado, né? Notas frutadas, cítricas e alcaçuz. Alcaçuz, gente, é aquela balinha colorida. É tipo um bastãozinho que sempre a gente come. Nos Estados Unidos é muito comum eles mastigarem alcaçuz. Aqui no Brasil não muito. Mas apareceu aqui e o pessoal gostou. De vez em quando eu compro. No coração ele tem rosa, cereja, violeta e amêndoa. A violeta dele aqui, gente. A violeta, eu creio que seja a flor, porque ele é bem levinho. A amêndoa. Ele tem assim... Ele lembra um sorvete de amêndoa ou de nozes com uma calda de cereja. É isso que eu lembro. Ele tem um miscar branco que confere a sensação de limpeza. Ele tem baunilha, patchouli e fava tonka no final. Ele é um perfume doce? É um perfume doce, mas não é um doce enjoativo. Esse eu já usei bastante. E ele lembra muito o... La Petite Rob Noir da Guerlain. Tá? Então, esse foi o terceiro. Eu peguei a bandeja pequena. Eles vão... Deixa eu arrumar aqui. Isso. Estou fazendo confusão. Agora, vamos para o próximo. Como diz meu querido Taiguara. La Petite Flor Secrete. Desses que eu coloquei aí, gente. Eu classifiquei eles mais como diurno. E esse daqui é um que eu classificaria mais como noturno. É um perfume mais sério. Que é o La Petite Flor Secrete. Ele é um floral oriental. Uma saída bem diferente. Tangerina verde, flor de gengibre e jasmin aquático. Coração baunilha salgada e as madeiras de fundo. Enriquece a fragrância, né? O cachimil, o sândalo, o ambergris. Que é uma resina. É um excelente perfume. Exala muito. De todos esses que eu mostrei aqui, gente. Exala e fixa bastante. Porém, tem aqueles que é mais suave. O La Petite Flor Noir. Ele exala pouco. Ele é bem moderado. Esse daqui, não. Ele já é um perfume mais intenso. Você viu aí que tem baunilha. Tem madeira de cachimil. Tem sândalo. Tem ambergris. Ele é um perfume mais encorpado. E ele lembra muito, gente. O Olimpia de Paco Rabanne. Até a nota de sal que o Olimpia tem. Ele tem. E esse perfume exala muito. E fixa bastante. Por isso, eu creio que ele seja um perfume mais noturno. Vamos para outra flor. Outra flor. Vamos para uma outra flor. Uma flor do meu jardim. Meu jardim está cheio de flor. Minhas flores estão bagunçadas. Essa daqui é uma flor mais nova na coleção. É o La Petite Flor Romantic. La Petite Flor Romantic. É um chipre floral. Suas notas de saída são bergamota e laranja. O coração dessa belezinha aqui é jasmin rosa. O fundo, baunilha e patchouli. Gente, é um perfume maravilhoso. O nome já diz tudo. Ele é romântico. Mas ele é discreto. Tem uma certa moderação. Ele exala com moderação. Se faz sentir. Se faz sentir. Tem aquela aura perfumada. É um perfume muito gostoso. Fino, sofisticado. Mas não é aquele perfume que faz aquele alarde todo. Se você é uma pessoa discreta. E quer um perfume com uma assinatura. Esse é o seu perfume. Mas se você é uma pessoa mais arrojada. Pode ficar com os outros dois próximos. Que vão vir aí. Que faz mais esse tipo aí. Esse perfume, gente. Ele é muito gostoso. Ele fixa. De seis horas. De seis horas em diante. Ele fixa. Mas é bem rente a pele. E ele lembra o Cocô Chanel Mademoiselle. Porém, esse daqui é mais docinho. E uma coisa que eu vou falar. Uma informação que eu vou dar para vocês. Essa série aqui. A Barrie Lise. Ela usou muito notas naturais. Notas de matéria-prima naturais. Pouco sintético. Tá? Bem natural mesmo. Ela caprichou nessa série aqui. E não foi à toa que esses perfumes saíram maravilhosos. Agora o próximo. É um bem conhecido. Ele já tem mais tempo que tá na minha coleção. Então, esse daqui vocês já vão lembrar dele. É um floral também. Maravilhoso. Ele é um oriental floral. É o La Petite Fleur Blanche. Esse perfume aqui é maravilhoso. Ele tem uma saída cítrica, cremosa. De bergamota e pera. O coração é um atalcadinho bem delicioso. Da flor de laranjeira, o jasmin a iris. Gente, esse trio aí dá um atalcado maravilhoso. O fundo dele é docinho. Porque ele tem caramelo, baunilha e fava tonka. Mas é um docinho leve. Ele tem também aquela sensação de limpeza. Por causa do almíscar branco. E ele lembra o nosso querido, batido, mas muito famoso. La Vie est Belle de Lancome. Agora, resta só mais um. E eu tenho que abrir um espaço aqui. Pra minha bandeja caber todos. E aí, vocês estão gostando? Dos perfumes dessa semana? Eu vou arrasar, não vou, gente? Eu vou arrasar. Vamos lá. O último que eu deixei, é o mais intenso de todos. É o La Petite Fleur D'Or. Esse perfume, gente, é muito gostoso. A primeira vez que eu ouvi falar nesse perfume. Eu mal, mal não contive. Eu ouvi da Catinha. Eu acho que era meio que o inverno também. E a Catinha tava falando desse perfume. Quando ela pegou esse vidro. Aí eu fiquei assim, apaixonada. Preto com dourado. Essa cor, tipo um Guaraná. Maravilhoso, maravilhoso. Ele é um oriental amadeirado. Ele é o mais intenso da série, como eu já falei. Ele tem açafrão absoluto de rosas. Madeira gaiaque, violeta, cedro, ládano. Madeira de hude. É um perfumão, gente. Se você quer. Como diz aí na linguagem popular, né? Arrebentar a boca do balão. Se você quer causar. Você usa esse perfume. E se você quer causar, quer explodir mesmo. Mete o dedo no borrifador. Dá umas seis borrifadas que você vai estar pronta. Pronta pra festa. Ele, gente, é bem noturno, como eu já disse. E ele é bem invernal. Esse daqui já é noturno e já é mais invernal. Ele é um perfume que exala muito. Ele exala de duas a três horas. Vai moderando. No início, bem forte. Depois ele vai moderando, vai moderando. E depois ele fica rente à pele. Mas quando bate o vento em você, leva, sabe? Aquela aura perfumada. Esse perfume, ele anuncia você uns dez minutos antes de você chegar. E só sai uns dez minutos depois que você saiu do ambiente. Ele é uma bomba. Pelo menos essa é a minha percepção, né? É o que eu acho desse perfume. Ideal, sim, pra dias frios. Pra noite, sabe? É um perfumão. É um perfume de madame. É um perfume de mulheres que quer deixar sua marca. Mas, assim, como que eu vou dizer? Uma marca bem estilo scandal mesmo, sabe? Bem escandalosa mesmo. E ele lembra, gente, o Valentina Absoluto. De Valentino, tá bom? Então, esses foram os meus perfumes. Esses são os meus perfumes que usarei durante a semana. Minha bandeja está linda, com minhas flores maravilhosas. Espero que vocês gostem, que vocês apreciem essa bandeja. Se você não conhece os perfumes da Paris-Elysée, que você vá a uma farmácia ou a uma loja e adquira um perfume desse pra você experimentar. A Paris-Elysée, gente, ela tem muito perfume. Alguns nem vêm pro Brasil, mas graças a Deus. Essa série aqui, ela chegou, assim, bastante. São sete que foram já lançados aqui no Brasil. E a Paris-Elysée, ela sempre tá trazendo novidade. E eu, sempre que posso, eu compro. Porque são bons. E o preço, né, gente, que é melhor ainda, cabe no nosso bolso. Então, vamos enfeitar a nossa penteadeira. Vamos encher a nossa bandeja. E vamos ficar cheirosa com a Paris-Elysée. Então, essa semana vai ser assim. Bastante flores e bastante cheiro. Espero que vocês gostem. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.